Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Luluca! E hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo da menina do vestido vermelho no Roblox! É a menina do vestido rosa, né, Luluca? E nem é um vestido, é uma blusa, né, gente? Então já vai deixando o seu... Coloque o like, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, ative as notificações clicando no silinho e bora lá pro vídeo! Produção, salve a manheta! Mami, começou aqui, já começou tenso! Pois é, eu tô muito perto! Não grita, Luluca, que eu tenho medo! Não grita, Luluca! Para onde? Vem nesse, vem nesse, vem nesse! Tá bom, tô indo aí! Tá vermelha a tela, ela tá perto, Lulu! Vem, vem, só vem, só vem o aviso, ela te castigando! Beleza! Vai, 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 vem outro amiguinho! Vem nós dois, vem nós dois! Vem que vai ser rápido! A tela se acelerou! A bolinha se atraiu pra cá, eu acho, hein? Sério, Lulu, não fala isso! Não, não atraiu! Eu falei que atraiu! Vai, Lucas, vem! Correta, Tchêbe! Vou aí, Lulu, vou te ajudar! Vai, vai! Ah, ela tá aqui, Luluca! Sai, sai, sai! Vai pro outro, vai pro outro! Ah! Vai pro outro! Deixa ela bugar! Sai, Luluca! Ah! Ela não buga, ela não buga! Ela é esperta! Luluca! Ah, bugou, bugou, bugou! Então vai, Luluca, a hora de a gente agilizar esse cristal! Ativa, ativa, ativa! Vai, cristal! Vai, vai, ela tá bugada, ela tá bugada! Quem é isso? Vai na metade, você tá na metade! Sai, Luluca! Vamos lá pro outro! Não, minha filha já é! Não, Luluca, eu vou falar isso! Vem com a regenerada? Não! Calma! Ah, eu também tô vermelha, Luluca! Eu acho que se você ficar no cristal, dá uma regenerada! Beleza, então eu vou procurar um cristal! Ai, Gabi, carvão e fofinho! Ai, meu Deus, eu preciso ir pra outro cristal! Ah, eu tô atrás de mim, Luluca! Ai, meu Deus, ai, meu Deus! Minha vida tá muito curtinha, Luluca! Nossa, eu não sei nem quanto eu tô, Luluca, mas eu tô... Olha ali em cima! Luluca, eu tô aqui perto de você, cuidado! Você tá com a vida mais comprida que a minha! Olha aqui na tela, olha! Luluca, vamos fugir, tá ficando meio vermelho aqui, Luluca! Mami! Vem, Luluca, vem! Só vem, filha! Mas aí já tá... Tá destruído! Quer dizer, atrevado, destruído! Calma, calma! Ai, meu Deus! Minha vida não regenera! Ah, não, a bolinha trouxe ela pra cá, né, bolinha? Ah, eu falei! Ai, meu ouvido! Momento, tirem os fones de ouvido, né, mami? Uh, mais um cristal, Luluca! Vai, vai! Tem um que tem a metade aqui, e eu tô nele! Ah, morreu, Luluca! Não! Salva a nossa vida aí, Luluca! Você expecta a killer e me ajuda, hein, mami? Beleza, Lu! Expectando killer! Lu, ela tá naquele lá que tem dois juntos, saiu, tá indo pro corredor... Saiu, Luluca, saiu, sai! Não! Ela bugou, ela bugou! Ela bugou, ela já caiu! Era outra killer, essa aqui tá em pé! Não, ela tá caída! Ué, bug! Tiraram, a killer tirou a gente da partida, mas tudo bem, vamos pra próxima, Luluca! Tudo bem, vamos lá! Ih, sou vítima de novo! Ah, tu falou bem na hora o que eu queria mostrar pro pessoal! Sou vítima, vítima! Se você falou... Olha a minha visão, que linda! Nossa, Luluca, tira uma foto pra gente! Luluca! Oi! Vamos ativar cristal, filha! Tá, eu tô vendo a menina ali, ó, gente! Sério? Ó, ali, ó! Eu tô vendo só os escritinhos, assim, cristal, cristal, cristal! Ó, aqui perto de mim tem um, dois, três, quatro, cinco... É, não tão perto, né, Lulu? É, é, gente, não tão perto, mas tipo, o que tá na minha visão, né, eu digo! Sim, entendi! Olha, gente, olha! Ó, mami! O céu é embaixo d'água! Isso que dá cantar debaixo d'água! Fica assim o cantor, gente! Vai, Luluca! Ó, 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 assim que vai rápido, hein? Muito bem! Vocês já conseguiram um aí! It's a dress girl! Cuidado, foge, Luluca! Vai pra dentro de uma caseira, Luluca! Não, 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 não... Eu tô sentindo o cheiro da menina! Um drible! Aqui já tamo quase acionando o outro, Luluca, tamo na metade! Que que é isso? Posso lurar ela pra aí? O gato engoliu sua língua? Foi a menina que engoliu minha língua! Vocês não tão trazendo a menina pra cá, não? Eu tô! Não, Luluca! Novecentos! Ela é muito rápida! Acabou, Luluca! Ativamos mais um! Bora pro próximo, galerinha! Eu tô junto com quatro pessoas, Luluca! Cristal! Cadê? Que foi, Luluca? Ah, não tá aqui! Cadê tu, Cristalzinho? Cadê tu? Cadê tu? Sei lá! Uh! 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 Ah! Não, não, não! Que foi, Luluca? Ela tá aqui, ela tá perto! Luluca, eu não consigo subir! Como assim? Eu preciso acionar uns cristais ali, mas não tem como subir! Ai, gente, como a tia é noob! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Vou por trás, vou por trás da casa! É! Não, essa, irmã! Eu começo a música assim, ó! Pô, 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 pô! Depois, no meio, fica... Dú, dú! Dururu! Ururua! Tururu! Tururua! Tururua! Nossa, você misturou tudo! source! Luluca! Ela tá perto de mim! E você me pergunta por que eu dou gritos! Desculpa, gente! Agora tá explicado, né, mami? Porque eu dou o game. É que tá muito tensa essa partida. Ela continua atrás de mim, ó. Mami, vai, corre ali, ó. Ali, ó. Vai pra lá, gente. Tô correndo, tô correndo. Ela tem que entrar em algum lugar, subir assim. Daí cair, daí... Daí ela vai se confundir inteira. Gente, eu tô correndo pra onde tem mais uma galerinha. Que aí, quem sabe, ela esquece de mim, né, Lu? Ah, mas daí ela vai pegar os amiguinhos. Não, mas ela fica tonta. Não sabe pra que lado corre. Ih, todos os cristais foram ativados. Uhul! Não! E agora quem vai ser a menina do vestido? Você! Eu! Olha ali, olha ali, gente. A minha mãe ali na bola. Eu queria, gente, ser a menina. Luluca, tô bem? Eu tive muita sorte. Eu já nasci na frente de um cristal. Ih, essa amiguinha ficou bugada aqui. Peraí, Luluca. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, gente. Vamos, Thalia, vamos? Já? Thalia, uma amiga da amiga. Ah, tá. Vamos lá, gente. Já estamos nos 500. Sua conta tá muito rápida, Luluca. Quer ver? Quando eu falar já é 500, ó. Lu. Já, viu? Passou rápido dos 500. Lu, vamos fazer um pacto? Vamos andar juntas. Tá. Próximo cristal. Pra qual nós vamos? Olha, aqui. Agora a gente tem que dar mãozinha. Vai ter que levantar aqui pra dar mãozinha. Vai, vai. Peraí, não para não, criança. Dá mãozinha, dá mãozinha. Dá mãozinha rapidinho aqui. Vamos pro próximo. Olha, menina lá. Tchau, Luluca. Tchau. Vem, 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 filha. Vem, vem, vem. Calma, calma. Me espera. Só vem, Luluca. Tô indo, tô indo. Vem cá, não. Você tá indo pro lado dela, mami. Eu tô? Tá. Eu queria subir essa escada, que eu acho que tem um aqui, ó. Hum, verdade. Vai, sobe, sobe, sobe. Uhul. Ai, mami. Sabe o que eu descobri? O quê? Tu tem um chulézinho. Não ri não, menina. Eu, o quê? Sai, Luluca. Eu tô dentro de você. Eu sim. Eu vou dribar ela. Sai, sai, sai. Você tá com pouca energia. Não. Ah, não, Luluca. E fui nessa. Ah, foi. Agora sabe quem vai ser? Quem? Você. Então vamos no Dead Town. Vamos lá. Você gosta dessa pra ser menina? Eu gosto do The Lab. Eu gosto do Dead Town. Dead Town é muito escuro. Na verdade, eu não gosto do Dead Town. Eu gosto de fugir no Dead Town. Ih, Luluca, eu sou vítima. Eu também. Então vamos juntas. Vamos juntas. Juntas. Cristal aqui à vista, Luluca. Cristal à vista. Onde? Aqui, um hospital que tem um sangue vermelho, um sangue rosa. Ai, a menina já tá atrás de mim, Luluca. Você tá me dando um monte de morte. De morte. De faca. Olha a faca. Vem aqui, Taria. Vem me ajudar. Mami, sabe... Olha aí. Nossa, já? Ela veio atrás de mim. Mami, na sala onde eu tô, tem um sangue vermelho, um sangue rosa, um sangue verde e um sangue vermelho. Fica no vermelho, Luluca. Mas não deixa a menina do vestido vermelho te achar. Eu vou ver onde ela tá, filha. Eu acho que essa partida você vai ganhar. Ó, bigadão, ó, bigadão, ó, será, ó, será, bigadão. Ô, Lul. Oi. Ela tá num laboratório, na parte... Ela bugou. Bugou. Bugou, 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 bugou. É um amiguinho. É um amiguinho. Amiguinho? É o Gugu. Eu já tô na metade aqui, gente. Ele também, tá com 400. Sai, amiguinho, Gugu. Eu acho que o Gugu morreu. Mami, então vamos lá. Esse já tá nos 500, né, praticamente, gente, lá, já, 400, isso? Isso, tá no 439. Então, tá quase, né? Já de metade. O meu já tá nos 700, praticamente. E ela bugou de novo, o amigo vai conseguir. Luluca, você vai conseguir esse sozinha? Eu vou, tá nos 700. Ó, gente, 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 gente. O amigo não conseguiu evoluir. Não. Esse cristal continua no 446. Ela saiu de lá. Gente, o meu já tá nos 900. Ih, Luluca, tá vindo pro seu lado, hein, Fia? É. Tá? Tá. Vamos lá, gente, já tá nos mil, quase. Nos mil. Tem mais um sendo acionado por uma amiguinha. 5, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3. Sai, amiguinha. Amiguinha? Tem uma amiguinha aqui. Não, mas eu, mãe, você poderia falar eu, porque o meu foi. Mas o seu foi ativado. E aí, acho que mais um vai ser ativado agora, Lu. Mãe, posso ir pra esse The Lab? Ih, eu acho que vocês ouviram dela, Lu. Por quê? Deu, deu, deu. Quase, quase. Só falta um e tá com 879 dentro do laboratório, Lu. Tá, tô indo lá. Que eu sou vir das louca. Tô vendo que você é das louca, Lu. Cuidado. Ela tá guardando o caixão. Cuidado, Luluca. Vai, vovô. Vai, 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 Luluca. Ela tá passando me vovulgada. Aê! Parabéns. Eu te vinguei, mãe. Parabéns, Luluca. Agora é minha vez de ser menina do vestido vermelho. Não, não, mãe. Olha lá, Luluca. Não, não, vamos lá. A gente sou uma vítima. Eu também sou vítima. Sou vítima da sociedade. Mãe, sabe o que eu queria fazer? O quê? Não tem como. O que você quer fazer, filha? Eu quero... Ai, eu consegui. Subir aqui no telhado do... 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 Então vai, né, Luluca. O hospital. Não é pra ficar subindo no telhado, menina. Mas eu vou ficar escondidinha aqui. Aqui é pra acionar os cristais, Luluca. É cristal. Não tem nenhum perto de você? Tem um, dois, três, quatro. Então, filha... E o outro quarto que eu contei. É pra ajudar aqui, garota. Tô ajudando. Então vai, Luluca, ajuda. Cheguei. Cheguei. Então só ajuda, Luluca, só ajuda. Podia ter um monte de lugar, né, mãe? Podia. Podia ter uns 20 lugares. Mas não tem 20 pessoas. Não, podia ter o tanto que é liberado de pessoas no server. É verdade. Seis lugares. Vamos lá. Ó, ó, ó. Ó, próximo. Olha isso. Aqui. Vamos lá, Luluca. Vamos lá, mãe. Aqui, você tá vindo atrás de mim? Já acionaram aquele também. Tots. Que totes? Totes. Totes. Tachi. 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 Vai, 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 vai. Vou tentar esse aqui. Tá, vou pro outro, vou pro outro, vou pro outro, vou pro outro. Tchau, Luluca. Tchau. Olha, meu Deus do céu. Gabi. A menina tá aqui? Não, não. Eu não desisto! Eu não desisto! Você vai lá em cima de novo? Ele tá aí, o cristal? Não. Ai, menina. Mas o que você tá fazendo? Ela tá atrás de você, Lulu! Eu sim! Foge, Luluca! Tô fugindo. Tô fugindo. Fugindo. Ai, aqui foi, Luluca. Mais um. Ah, não. Ela tá vindo atrás de... Ela foi pro outro lado. A gente conseguiu driblear. Dribou? Driblei. Tá. Pronto, falta um. Eu sei onde tá. Aonde, Lulu? Ali, eu tô indo pra ele. Pra eles. Mas a menina tá ali. Cuidado, ela tá atrás de... Ah, não. Não é. É o fogo da minha tocha. Mãe, ela tá atrás de você. Pera, Luluca. O cristal tá pra cá, filha. Tá aqui. Entra aqui. Aqui? Não, no outro, no outro. Vai, mulher! Entrei. É só subir, eu tenho que descer. Tenho que descer. Desce, desce. Não, não é descer. Não, não é descer. Mas tá escrito pra subir. Descer. Conseguiram. Uhul. Ainda bem, porque eu sou muito noob. Prisão, prisão. Votem na prisão. O que é isso, Luluca? É a menina do vestido vermelho que tem essa cara. Nossa, hoje nós só fomos vítimas, hein, Luluca? É. Sempre é vítima. Vem, Luluca. Vamos acionar o cristal. Vamos ficar conjuntamente conjunta dessa vez. Mas como é que você sabe essa vítima? Ah, eu vi. Você é vítima. Ah, mas a menina tá aí, gente. Eu não vou ficar aqui, não. Eu tenho medo dela. Mamãe. Ah. Não faça isso. Ah, ela caiu pra fora do mapa, todinha. Ela bugou, igual eu. Quando eu sou menina, gente, eu sempre bubo e caio pra fora do mapa. Tudo bem. Temos, então, mais uma chance de Luluca ou Tia Celi serem a menina do vestido vermelho com essa cara. Qual é a cara, Luluca? Mami. Essa cara é a cara da risada, ó. Faz. E essa é a cara normal dela. Qual é? Eu não sabia nem que a menina usava óculos. Ela não usa? É. Ah. Foi. E quem é? Vítima! Eu também, Luluca. Vamos botar na cristal. Vamos, filha. Vamos que a gente ganha mais. Vem, 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 vem. Nonô, sabe o que eu vou fazer? Hã? Você não sabe o que eu vou fazer? Não sei. Ih, aquela tela que tem dois cristais grudados. Isso é bom. Bora, Luluca. Isso é bom, isso é bom. Mas ela vem direto pra cá, vocês sabem, né? Fica de olho numa porta que eu fico de olho na outra. Tá. Eu vou ficar nessa daqui. Tá, então eu vou ficar nessa de lá. Tá ficando meio vermelho aqui. Fica de zóio. Tô de zóio. Tô de zóio. Vai, vai. Falta pouco, gente. Vamos lá. Vai pro outro, vai pro outro. Tá. Tchau, Luluca. Só pra não deixar com zero. Beleza. Vem, 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 vem. Só vem, né, Luluca? Isso. Um acionado. Já deu esse, vou pro outro. Não, aqui só tem 400, criança. Vamos fazer tudo agilizando, ó. Com três a gente vai mais rápido. Tá. Bora pro próximo chachá. Tá, tchau. Vamos lá. Não me abandone. Ele vai rápido. Vai rápido, vai rápido. Confia em mim. Foi, 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 foi. Só foi. Ah, eu comecei com ela. Que medo. Ela tá atrás de mim e ela vai me matar. Calma, não, 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 não. Não segura mais. Ah, não consegui. Morreu. Ela morreu, Luluca. E o último tá aqui nessa sala, Luluca. Eu tô indo lá, só que, tipo, ela tá aí, né? Ela tá. Tá bem no canto. Você conseguiu ver o cristal? Não, mas ela tá aqui. Ela tá, Luluca. Ela tá guardando o cristal, filha. Calma. Olha lá. Cuidado. Vai, não, Luluca. Vai, sai da cristal. Sai, sai. Vai, vai, vai. Não. Sai, sai, sai. Luluca, sai. Ah, faltava muito pouco, pessoal. Uau. Verdade. Bom, Luluca. Mami. Hoje. Agora é o final. É a última? É. Vamos ver. Não, não, não é a última partida. É o final do vídeo. Você vai virar a menina do vestido vermelho? Não. Quem você vai virar? Você já vai ver. Só um momento, pessoal. Ai, 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 ai. Eu tenho medo da menina do vestido vermelho. Não quero... A menina da calça. O que é isso? Ah, que louca. Eu adorei jogar com vocês hoje. Eu também, pessoal. Eu me diverti muito. Espero que vocês também tenham gostado. Já deixe seu like. Compartilhe com seus amigos. E se vocês ainda não forem inscritos aqui no nosso canal... Se inscrevam. Ative as notificações clicando no sininho. Um super beijo. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Fui.